Olá pessoal, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas, com grata, satisfação, com muita alegria, nós inauguramos essa live com a Bruna Amaral, uma live que a gente vai falar sobre marketing jurídico, mas também a gente vai te puxar também, Bruna, para muito relato de experiência, muito case, muito conselho para a moçada que está conosco aqui. Esta live, pessoal, ela é feita, ela é produzida em parceria à Escola da Administratura Federal no Paraná, a Cideria e o MindGap, Grupo de Estudos de Inovação em Direito, essas três instituições em parceria formaram a pós-graduação Next Level, que se trata de empreendedorismo jurídico específico para quem quer se moldar para o futuro profissional. E é nesse contexto que a Bruna, nossa convidada de hoje, nossa hiper especialista em marketing digital, e não é de hoje, Bruna, na verdade é cofundadora de uma das mais respeitadas agências de atuação no mundo digital, que é a Media Invest, e a Bruna tem uma experiência, salvo engano, e aqui eu estou falando de cabeça, que te conheço há muito tempo, Bruno, de mais de 15 anos, é especialista na prática e teoria também, em criar ecossistemas digitais para a venda e aumento de visibilidade e performance nesse mundo digital. E basicamente, te dando as boas-vindas, Bruna, eu quero contar para o pessoal como é que nós estruturamos a nossa conversa para que todo mundo saiba onde nós estamos e onde nós pretendemos chegar hoje. Então, pessoal, nós pretendemos ter mais ou menos 45 minutos, 50 minutos de conversa, e nós começamos, então, Bruna, com a importância do marketing digital, claro, para o meio jurídico, esse é o tópico número um, a importância do marketing digital para o meio jurídico, o tópico número dois, o segundo momento da nossa conversa, é o impacto na rotina de um escritório e o que ele deverá pensar quando iniciar os investimentos em marketing, especialmente do ponto de vista digital também. E, por fim, um terceiro momento, como que o nosso curso, o módulo e a disciplina da Bruna Amaral, dentro da pós-graduação Next Level Empreendedorismo Jurídico, como que o nosso curso está ajudando muita gente, como que o nosso curso pode te ajudar. Bruna, sem mais delongas, falei demais aqui, seja muitíssimo bem-vindo. Você que fala, até é bom o pessoal saber, você está no hotel no Rio de Janeiro, no meio, no centro nevraldico da Web Summit, um dos maiores eventos do país. de web, enfim, conta para nós. Obrigado. Onde é que você está? Conta para nós aí o teu contexto. Seja muito bem-vinda, Bruna. Oi, pessoal, tudo bem? Essa super apresentação que o Fabrício fez, eu agradeço bastante o reconhecimento. São 20 anos, mais de 20 anos. Olha aí, falei que mais de 20. Trabalhando com marketing digital e performance e tentando evoluir. A gente conversa muito com os alunos, tem alguns alunos que buscam correr atrás do prejuízo, Sara estava com a gente aí na live. E é justamente esse o objetivo nosso, em trazer esse conhecimento de marketing jurídico para vocês. Dentro dessa tua pergunta, e já entrando no nosso primeiro momento, estamos aqui no Rio de Janeiro, no Web Summit, participando do evento como visitante. Gente, não temos stand no evento, porque é um dos maiores eventos do mundo. Ele nasce na Europa para competir com o maior evento dos Estados Unidos, que é o SXSW, que também é o maior evento de inovação das Américas. E agora, vindo o Web Summit para o Brasil, ele chega nesse nível, para competir com o SXSW, que é um evento americano. Mas é isso, daí é conversa para a bar, a gente pode entrar no assunto. Quem quiser me convidar para tomar alguma cerveja, um café, um chá, a gente aceita o convite, vamos bater bola e montar a estratégia do escritório de vocês, gente. E falar dos eventos também, para conhecer. Especialmente quem estiver no Rio aí nesses dias, né? Quem estiver aqui, tem alguém inteiro, né? Porque a gente tem, inclusive, uma área bem grande para o setor financeiro. Tem muita gente, muitos advogados, enfim, que trabalham no âmbito financeiro e industrial. Então, tem muita inovação para essa área. Para a educação também, quem gosta muito de inovação relacionada à educação. Tem bastante coisa. Até coisa simples, como startups que te apoiam a dar um treinamento para o teu funcionário no escritório. Então, existem vários cursos que a gente conhece do mercado, né, Fabrício? Mas, se você quiser dar um treinamento seu, específico, existem empresas e startups que já fazem isso. Pegam o teu PowerPoint e formatam um curso digital, né? Então, super rápido, né? Não tem mais aquele movimento que a gente conhece antes de montar. Toda uma estrutura EAD e complexa e difícil. E uma das coisas que me surpreendeu, que muitas pessoas até nem devem imaginar, foi uma startup que implementou um CEP na favela. Eu achei sensacional. Uau! Junto com o Google Maps, eles criaram uma plaquinha de CEP individual com algoritmo específico. Então, é como se fosse um código de carro, assim, da placa do carro. Tem letras e números e a pessoa recebe um CEP na casa dela. Então, começa a subir entrega, gás e várias entregas do mercado livre. Enfim, todo o ecossistema digital consegue subir e entregar na favela e nas comunidades, que antes não tinham, era um CEP único para a comunidade, entregas pontuais que são endereçadas. Isso gira a economia de uma forma surreal, né? Que essas pessoas começam a ter poder de compra na XEM, no mercado livre. Porque antes não se entregava lá. E o legal é que essa empresa, inclusive, faz delivery dentro das comunidades. Então, se a empresa tem medo de subir, enfim, por algum motivo, eles assumem o delivery num posto de atendimento e sobem a encomenda para onde precisar entregar. Eu achei sensacional. Isso é a democratização da tecnologia. É bem interessante esse processo. Saber que isso está no Brasil é muito legal. Porque a gente não vê esse tipo de movimento acontecer muito aqui, né? A gente sempre pensa que a tecnologia é para quem consegue comprar um iPhone, mas não é bem assim. Mas voltando para o nosso tema, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a revolução do universo jurídico que aconteceu em 2021. Todo mundo tinha muito medo, né? Fabrício, a gente comenta isso bastante. Isso. De botar a mão no marketing. Esse era um tabu dentro do universo jurídico. E eu tinha discussões homéricas com os meus amigos advogados. E eles... Bruna, você não pode fazer nada para mim. Eu falei... Como assim? Eu não posso fazer nada para você? Ele não pode. Ah, mas um dia eu vou conseguir. Um dia a gente vai mudar esse jogo. E foi o que aconteceu em 2021. Ele, basicamente, instaura a era digital no universo jurídico. A gente comenta muito sobre as proibições, né? Os pontos positivos, os negativos dele dentro do nosso módulo. Mas, basicamente, ele traz três grandes pilares para o universo de qualquer profissional, né? De qualquer empresa, seja ela um escritório de advocacia, sejam os profissionais liberais, sejam empresas relacionadas ao meio jurídico também. Que tinham as suas restrições, né? Eventuais. Que seriam... Uma delas é a criação de autoridade. Então, aquele profissional liberal, aquele advogado que era especialista em um tema muito, muito raro, que poucos profissionais conseguiriam falar, necessitava de um alto grau de especialização. Hoje, ele pode ser uma autoridade digital. Então, você, se estiver assistindo a gente e tiver um grande volume de conteúdo, é uma autoridade, é super importante você criar essa marca digital, né? Criar essa autoridade em cima do seu nome. A visibilidade online também. Ela não existia. Você tinha ou um prédio grande, ou um prédio pequeno, ou um mais, né, arrumadinho, ou um escritório dentro de um escritório de advocacia, ou dentro de um escritório do contador, que também era advogado. Sempre existiu essa necessidade do escritório físico. Mas, hoje, você tem um endereço apontado dentro do Google Maps que pode indicar para qualquer pessoa que ali tem um advogado, que pode te ajudar. E essa pessoa pode estar do teu lado, procurando dentro do mapa da cidade dela um advogado, um criminalista, um trabalhista, né? Existem... O tempo inteiro essas buscas acontecem. E isso que foi o grande... Eu vejo que foi o grande estalo dessa mudança do provimento, né? Foi esse o insight que gerou toda essa virada no meio jurídico. Porque as pessoas precisavam do serviço e não podiam encontrar. Então, hoje, você pode ser encontrado. O que não pode, né, Fabrício? Não pode trabalhar com aquele tipo de marcha ostensivo, agressivo, estilo varejo que a gente conhece muito bem. Ah, eu sou melhor que o vizinho, meu preço é mais caro, mais barato. Vem aqui, né? Isso daí não pode. Isso ainda continua sendo proibido. Porém, gerar visibilidade. Tem um endereço dentro do Google. A visibilidade do site, das redes sociais, do escritório ou do profissional. Se relacionar com esses clientes de forma digital. Isso é possível dentro do provimento. Então, é possível trabalhar com e-mail, trabalhar com WhatsApp. Responder esse cliente pelo WhatsApp e até mesmo enviar comunicados via WhatsApp é permitido. Logicamente, não é permitido trabalhar venda direta e ativa de forma agressiva. Mas você pode enviar um comunicado do teu escritório. Você pode comunicar um feriado, enfim. Eventuais pontos que são necessários pro andamento do dia a dia, né? Da relação da empresa, do cliente com o escritório e com o profissional. Sem contar também que o universo digital traz um custo-benefício versus uma arte tradicional muito positivo. Você tem o que a gente chama de setup, que é a primeira implantação, ela é mais cara. Normalmente. Esse setup... Obviamente, assistindo o nosso curso, gente, o nosso módulo, vocês conseguem já criar um setup básico de vocês. Isso que é o legal, né? A gente já traz essa possibilidade. Mas um setup, ele é mais caro. Tem que criar o site. Vai ter que criar as redes sociais iniciais. Tem a logo. Enfim, tem todo um ecossistema de marketing que você vai precisar criar. Mas, tirando isso, ele se torna muito mais barato do que anunciar numa televisão, do que anunciar numa rádio, do que anunciar numa revista, né? Então, o custo-benefício dele é muito, muito diferente do marketing tradicional. Ele é bem mais agressivo em termos de retorno sobre o investimento que você tem, né? Bruno, eu aproveitaria até um relato de experiência meu e da Fernanda, né? Que a Fernanda é cliente tua na Medivest, né? E a Fernanda, embora seja da odontologia, é algo muito parecido do ponto de vista das restrições, do ponto de vista do alcance e da maneira de se portar online, né? E, assim, o que a Fernanda vem relatando aqui em casa, especialmente, é um resultado muito positivo e direto. É algo interessante para nós que somos lá da década de 80, né? É uma relação muito direta. Então, existe lá um comunicado, um conteúdo gerado de qualidade e o feedback absolutamente imediato, direto, franco, honesto. Isso é muito, muito, muito poderoso, sabe? Então, esse feedback, claro, tem muita ciência por parte tua e da tua equipe, mas, realmente, o resultado desse ecossistema que você está mencionando para nós é surreal. E as pessoas, elas não têm mais paciência, Fabrício. A gente estava falando da carta, né? Ninguém mais tem paciência, gente. Se você manda um WhatsApp hoje, quem é que tem paciência de esperar você responder um dia? Ah, não, é que minha secretária não estava disponível no sábado à meia-noite quando você pediu ajuda para tirar teu primo da cadeia. É isso. Não tem condições, as pessoas não esperam mais. Então, é fundamental utilizar essas ferramentas que vocês têm na mão e que não são caras. Existem várias ferramentas muito baratas para gerar esse ecossistema digital que o cliente se sente acolhido. Se ele recebe uma mensagem dizendo, olha, obrigado pelo seu contato, mas nós iremos lhe atender, caso seja uma emergência, por favor, conectar no número tal, pronto. Ele já se sente acolhido, ele já não vai mais buscar o concorrente, ele vai te aguardar porque ele tem uma orientação. Agora, acredito eu que a experiência seja desse fórum aqui. Você vai mandar um, você precisa de um restaurante para agora, 10 horas da noite. Vai levar 10 pessoas. Manda uma mensagem agora, não respondeu, você vai para o vizinho. Na hora. Ah, tá bom, não respondeu, não está querendo me atender. Porque é sempre essa, o pensamento atual é sempre nessa linha. Não quer me atender, já está cheio, está lotado, não vou também. Então, é bem importante se utilizar dessas armas. São armas que o digital traz para nós. É muito importante e eu me sinto quase um profeta da tecnologia, porque eu gosto muito dessa desmistificação de que a tecnologia é ruim, sabe? Ela vai tirar empregos, enfim, não, gente. Ela cria novas funções e ela desrobotiza o serviço básico que deveria nem estar na mão de um ser humano. Porque o ser humano tem muito mais capacidade do que ficar copiando e colando a mesma mensagem sempre. Então, é para isso que serve a tecnologia e todas as ferramentas que foram liberadas para vocês utilizarem. O e-mail marketing não é necessário mandar 25 e-mails marketing para toda a base de clientes toda semana. Não, você vai criar toda uma lógica, né? Ah, um e-mail por mês com as novidades do universo jurídico para aquele tipo de segmento de empresa. Eventualmente, um e-mail quando sai uma outra necessidade dentro do processo do que está acontecendo com aquele cliente. Então, você cria todo esse paramento, toda essa régua de comunicação que a gente fala no marketing. Você que vai determinar a ferramenta, você vai utilizar da forma como achar importante e necessário para o teu cliente. Ela não precisa ser desgastante. Outra coisa fundamental do marketing digital e que ele traz para esse nosso universo é a otimização para os dispositivos móveis. Hoje em dia, ninguém mais usa o famoso computador de mesa, o desktop. Mesmo que no escritório use bastante, a Sara usa bastante. Mesmo que use bastante no dia a dia, no horário de trabalho, qual é o dispositivo que vai com você a todos os lugares? É o celular. Então, ficou uma dúvida, tem algum cliente conversando com você em pé, numa mesa eventual de algum lugar, você vai recorrer ao celular. Então, isso é sensacional. O teu cliente vai receber na mão dele o que ele precisa receber através dessas ferramentas. E, por último, e não menos importante, Fabrício, eu acho que é trabalhar o mindset de dados. Então, quem está entrando nesse universo agora, pessoal, venha com uma mentalidade de análise de números, de análise de resultados através desses números. Porque isso, o marketing faz muito bem. O marketing digital, ele traz a possibilidade, junto com aquele custo-benefício que eu falei, do detalhe, do detalhe, do detalhe, do detalhe da tua ação de comunicação. Então, poxa, será que eu estou ficando realmente uma autoridade no meu assunto? Ele traz para você, em tempo real, quantas pessoas estão assistindo a nossa live. Quantas pessoas entraram na nossa live através do link que eu mandei no WhatsApp das pessoas que eu conheço? Quantas pessoas entraram na nossa live através do link que a Smurf mandou? Quantos alunos estão na nossa live? Então, você consegue qualificar muito bem toda essa dinâmica. Inclusive, existe um nível super avançado nessa análise de resultados, onde você sugere melhorias para os clientes através desses indicadores. Então, na agência, a gente tem esse hábito de analisar todos os relatórios, buscar as suas soluções pautadas em dados. Então, não se faz nada dentro do marketing, dentro de nenhuma estratégia digital, sem olhar indicadores. Então, ah, mas eu quero só fazer um site lá, professora. Não quero ficar olhando. Gente, tem que olhar. Por que tem que olhar? Eu vou dar um case para vocês. Imaginem uma instituição... Gente, foi bem complicado. Uma instituição que regula... Como a Smurf, por exemplo. Eu não vou citar nomes aqui. Vamos deixar no ar. Uma instituição importante que regula o setor todo. Eu entrei no site deles. De repente, eu olhei no rodapé. Tinha um link suspeito em chinês. Cliquei no link. Eu não me aguento, né? Porque quem é da área não consegue ficar olhando só. A gente tem que descobrir o que é. Fui lá no LinkedIn. Gente, era um phishing que ia para um universo adulto. Pensa. Um site de uma instituição super renomada, considerada uma das mais importantes do setor. Tinha um phishing, um link no rodapé. Que levava para um universo muito diferente, que não tinha nada a ver. Só que estava fazendo o que ali? Estava capturando o dado de todo mundo que entrava. Se você não fica atento às métricas do teu universo digital, pode acontecer com você. Porque você não vai perceber que tem um desvio do teu link para outro link, eventualmente. Então, é fundamental controlar o ambiente. Você põe no ar todo um ecossistema digital que envolve redes sociais, envolve site, envolve ferramentas. Tudo isso tem que estar no controle diário, ou de uma equipe, ou o seu. No caso de um profissional liberal que não queira pagar uma equipe para cuidar. Mas a gente tem, por exemplo, na agência, um exemplo de profissional liberal que é a Fernanda. É a esposa do Fabrício. A doutora Fernanda, a nossa cliente, ela é uma profissional liberal. Mesmo que ela atenda dentro de uma instituição. Mas ela criou todo o universo dela como profissional. É possível ser feito isso. O mundo digital te traz essa possibilidade. E a doutora Fernanda é um caso bem interessante, porque ela criando a autoridade em cima do nome dela, não importa o escritório, ou a clínica, ou o universo que ela vai se relacionar. Se ela vai dar aula. Ela não fica refém daquela instituição. Ela cria a autoridade dela como profissional. Então, fiquem atentos a isso. Não larguem na mão das instituições que vocês fazem parte a responsabilidade digital da sua pessoa. Ah, não, mas pode deixar, eu tenho escritório lá, eles cuidam, tem meu nome lá, tem meu perfil. Não façam isso. Criem a página de vocês, criem o site de vocês. Aí surgem os primeiros fenômenos, né? Mas eu tenho meu Instagram, eu não preciso de site. Mas eu tenho meu Facebook lá, meu TikTok. Já tá ótimo, professor. Gente, entendam o seguinte. Os gigantes do universo digital são concorrentes. Google é concorrente do Zuckerberg, que domina WhatsApp, Instagram, Facebook, as ferramentas deles lá. Lembrem-se que, se você um dia quisesse tornar uma autoridade, em termos de conteúdo, gerando blog, gerando informação, buscando conteúdo relevante, como artigos, enfim, criar o teu currículo dentro da internet, não vai dar certo se fazer isso só no Instagram. Porque o Instagram não vai mostrar lá dentro do Google Maps, a paginazinha bonitinha, com endereçozinho. Porque é do Google. Você até aparece dentro do ranqueamento. Mas é um outro formato. O algoritmo não vai ler você da mesma forma. E como na época, quem é mais velho aqui, conhece, sabe que o Orkut saiu do ar, né? De repente você recebe uma mensagem lá, bonitinha, na sua timeline, dizendo Ah, seu Instagram tem 100 mil seguidores. O Instagram deixará de existir, pois fulano achou melhor cancelar o universo do Instagram. Acabou pra ele. O que você vai fazer com tudo aquilo que se conquistou, né? Então é muito bom ter o que a gente chama em tecnologia de redundância. Crie um ecossistema mesmo, não só uma rede social, não só um streaming, não só um podcast, mas crie um conjunto de ações que traga você pra um ambiente digital. Quer ver como é que tá nosso tempo aqui, ó? Olha, eu vou até trazer um pouco... Não parei de pensar aqui na minha experiência no judiciário, né? No dia a dia operacional, vamos dizer assim, né? Você fala em gestão de informação que todo o digital te fornece, né? E você também ressaltou a importância da pessoa que tá nesse mundo acompanhar os dados, entender e decifrar esses dados em informação relevante pra novas tomadas de atitude, né? Tá falhando aqui, Fabrício. Peraí. Tá, ó, fica aqui, não tá saindo teu óbvio. Oi? Peraí. Voltou, voltou? Voltou, show. Então, você tava falando do que funciona. Ah, tá. Bruna, eu vou ficar no 4G, passo pra você pra lá. Continua aí, eu vou no 4G e já retorno. Beleza. Voltando aqui, pra aproveitar o nosso tema, todo esse universo, como é que ele vai impactar na rotina de vocês do escritório? Então, ah, legal. Show, professora, eu gostaria muito de iniciar a minha vida dentro do digital. Mas o que eu tenho que fazer? Qual é o impacto no meu dia a dia? Eu sou um advogado já de 20 anos de profissão. E mais, que eu vou ter que pensar, além da rotina que eu tenho que ter de atualização na minha profissão, pra trabalhar com marketing digital. Bom, o mais importante de tudo isso é você lembrar do marketing digital na tua rotina. Porque o que as pessoas fazem? Elas criam um site e esquecem. Ah, eu mandei lá criar um site pra mim, mas eu esqueci de atualizar. Eu não trago novos artigos relevantes pra dentro do site. Eu deixo de ser autoridade. É importante lembrar que o universo da internet, ele tá o tempo todo sendo lido, literalmente, pelos algoritmos, pelas inteligências do Google e do Facebook, do Instagram e dos grandes players. E esse ler considera várias situações nesse ranking de posicionamento de sites, etc. Uma delas é geração de conteúdo mesmo. Então, primeiro, o mindset de vocês, a consciência de vocês, ela tem que estar direcionada para o universo digital. Mudem na mente de vocês aquela coisa assim, ah, não, é só um site, é só isso, é só aquilo, não. Tudo que você pensar para a tua vida profissional, a partir daquele momento, insira o digital. Inclua, ah, eu vou fazer uma palestra lá no Conselho Federal de Medicina sobre direito de... que é a minha especialidade. Transmita essa palestra. Peça para alguém filmar para você, para você postar na sua rede social. Então, todos esses movimentos são relevantes. Então, a sua rotina, ela começa a mudança na mentalidade que ela deixa de ser física e ela se torna, no mínimo, binária. Física, mas digital. Depois que você troca essa tua mentalidade, é fundamental definir quais são os objetivos que você quer com essa estratégia. Você vai sentar no teu planejamento do escritório, ah, esse ano, o meu objetivo vai ser aumento de visibilidade, vai ser atrair novos clientes, vai ser manter a minha carteira saudável, ou seja, meus clientes vão entender que eu estou em comunicação com eles frequentemente, que eu sou um escritório atualizado, para que eles não partam para a concorrência, imaginando que o outro escritório é mais moderno que o meu. Então, qual que é o objetivo? Qual vai ser o foco da tua comunicação para esse planejamento de marketing? Então, isso é primordial. Depois que você decidiu isso, é muito importante entender se você possui um orçamento para executar isso. Então, fundamentalmente, o marketing, ele necessita de investimento, pessoal. E ele necessita de investimento em ferramentas e estruturas e fazer minimamente um recurso humano. Porque para tudo isso funcionar, precisa de pessoas que conectem essas pontas. Se você não tem um investimento muito alto, dificilmente você vai conseguir trabalhar isso de forma convergente, em termos de software, tá? Então, já que você não vai ter condições para convergir, criar todas as conexões, instalar as APIs, conectar uma coisa na outra, provavelmente você precisa de uma pessoa que faça essa conexão para você e que entenda minimamente essas ferramentas. Então, readeque o orçamento da sua empresa, do seu escritório, ou você como profissional liberal, para entender que é necessário ter esses investimentos em recurso humano, em ferramenta e, se for uma opção em mídia digital, que é investir em propaganda digital. Ah, mas professora, era proibido propaganda na nossa vida do mundo jurídico. Era proibido e ainda continua se você utilizar uma abordagem relacionada à varejo, à concorrência desleal. Mas, o que é permitido hoje? Investir em conteúdo. Então, fez um texto bacana, escreveu sobre medicina e o meio jurídico. Ah, eu sou um super experto nesse tema, fiz um artigo sensacional. Ou criei uma live, realizei alguma ação interessante para o meu público. Esta ação você pode patrocinar. E patrocinar é o quê? Colocar dinheiro, ou no Facebook, ou no Google, ou no Instagram, ou no LinkedIn, ou no TikTok, ou... É possível colocar até na televisão das pessoas, pessoal. É possível. Então, é fundamental entender as possibilidades com pessoas especialistas para que elas tragam para você esses insights que são super valiosos e vão te economizar tempo, né, Sá? Pessoas economizam tempo na vida de vocês, pessoal. Mas, então, você passa para nós toda uma mudança de cultura, né? A cultura, o que é que é? Pô, eu vivo na era da conexão, não mais na era industrial. Então, na era da conexão, até o cafezinho da esquina está bombando ali porque está gerando conteúdo de qualidade, está tendo assertividade em redes ou em site e está gerando resultado para aquele ecossistema. Então, é uma nova cultura de posicionamento, de geração de conteúdo, de qualidade, de leitura de dados e gestão de informação, como você falou para nós, né? Isso não é fácil. A gente sabe disso. Mas, pela tua experiência acompanhando tantas pessoas, sejam profissionais liberais, sejam pequenas ou grandes empresas, você que já trabalhou em grandes empresas do ramo educacional também, é possível essa mudança de cultura? É possível. Você sabe, um profissional liberal do direito que está ali, tradicional, 40 e poucos anos de idade, tipo eu, assim, que está pegando essa mudança agora. Agora eu não digo, mas talvez estamos um pouco atrasados já, né? Não, mas é que você é fora da curva, né, Fabrício? Você já é um cara que tem esse mindset. Mas vamos falar do meu tio. Meu tio tem 40 anos de direito, né? Trabalha na área há muito tempo, para ele nada tem que mudar e, eventualmente, o filho dele se formou agora e precisa evolucionar o escritório, né? Então, é fundamental entender, pessoal, qual é o público de vocês, tá? Isso muda completamente o seu mindset. Sejam empáticos ao público, se coloquem no lugar do público de vocês. Então, se o dono do foco da empresa de você, ah, eu sou um escritório de tributário, direito tributário, legal. Será que as pessoas que me procuram e as empresas que me procuram estão conectadas ou não estão conectadas? Observem o cliente de vocês. Se eles começarem a pontuar, olha, eu tentei falar com vocês, não me respondem no WhatsApp. Olha, você não tem site para eu avaliar o seu trabalho? Você não tem cases, alguma coisa para eu me mostrar? As pessoas são sedentas e elas pedem o que elas querem de vocês, principalmente no digital, porque o comportamento do dono, ele muda toda a cadeia de evolução do digital dentro da empresa. por mais que as pessoas que estão abaixo dele queiram mudar, se ele não muda, fica muito complicado essa transformação. Mas é possível mudar, tá, gente? Mesmo que devagarzinho você consegue mudar. Existem casos que você precisa provar, né? Já tive clientes que precisei provar para ele o quanto ele ia receber de benefício com aquela implantação, por menor que ela fosse. Então você monta tudo e fala, olha aqui, tá vendo que legal? E aí ele começa a receber elogios do meio que ele tá. É como você falou, a doutora Fernanda recebe imediatamente o feedback do conteúdo. Ela recebe imediatamente o feedback, olha, te procurei, eu tava passando perto da tua clínica, queria o endereço dela para colocar no GPS. São coisas simples. E sabe uma outra coisa que agora me ocorreu também, Bruna, você falando da Fernanda, outra coisa que eu sou testemunho, e aí vem um relato de experiência, é como o fato de a pessoa se posicionar gera também uma inteligência de se posicionar cada vez de um modo mais assertivo, mais confiante, ou seja, as primeiras intervenções online são muito recatadas, enfim, não se sabe muito bem como se entender online, né? À medida que as atitudes se repetem, a confiança vem chegando, a gestão da informação acontece, e aí, claro, você começa a entender aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, então eu posso muito bem ver uma Fernanda no início do trabalho no digital, e uma Fernanda hoje já com alguns meses na área, sabe? É realmente muito significativa, a melhora também comunicativa, e no direito não sei, é diferente, no direito nós trabalhamos com o tradicional, com o juridiquês, né, Bruna? Então uma dica que eu daria para quem é do direito, talvez trabalhar com linguagens como a Gabriele Leine, que está conosco aqui, que conhece muito bem, Visual Law, Legal Design, tentar trazer uma linguagem mais simples para o público mais aberto, né? Sempre fazendo a seguinte pergunta, né, Bruna? Com quem você está falando? Você não está falando endoprocessualmente, não está falando ali dentro de um processo, você está se comunicando com pessoas que são de outro campo, de outros ramos, e aí a maneira de falar também é muito, muito significativa, você ter um tom de voz que comunique aquilo que você quer de uma maneira mais eficiente também, né, Bruna? Não tenho dúvida, existe um universo muito grande de, principalmente medo com relação a fraudes, a insegurança no digital ela é pesada e está cada vez mais, né? O último burburinho aí que a gente tem é Google e Facebook levantando a questão da pé, olha, foi o caos dentro do universo, foi, eu acho que é o último case jurídico, tecnológico que a gente tem, que a gente pode trazer aqui para vocês, super atualizado, é esse case do Google e do Facebook indo contra a questão das fake news, enfim. O que que é fundamental, eu acredito, é entender a cultura do local que você está, né? Existem públicos em todos os estados do Brasil e são públicos muito distintos e analisar o comportamento que as pessoas têm com aquele tipo de coisa. É como eu falei, hoje o universo jurídico já está habilitado a utilizar a ferramental, show, vocês podem usar SMS, podem usar WhatsApp, podem usar e-mail marketing, e-mail marketing, já até dá para abandonar o marketing depois mesmo, mas podem, né, trabalhar um e-mail, uma comunicação através de e-mail e de várias outras ferramentas, desde que o seu cliente já tenha aberto esse diálogo, né? O próprio WhatsApp traz esse pedido, né? Ele autoriza a conexão via o que a gente chama de API, que é, eu brinco que a API ela funciona igual uma tomadinha, gente, ela é a tomadinha que conecta o eletrodoméstico na camada de força do universo. Então, ela traz essa possibilidade, o WhatsApp já tem formas automatizadas e pré-aprovadas de você se comunicar com o teu cliente de forma proativa. Então, quando você compra alguma coisa numa loja digital e chega no teu WhatsApp diretamente porque você cadastrou lá teu número e chega o aviso dizendo que já foi despachado, etc, etc, essa mensagem ela é ativa que a gente fala e ela está pré-aprovada com o Facebook. Então, a meta pré-aprovou a frase que essa empresa mandou pra você. Então, ah, mas professor, eu recebi aqui um panfleto do restaurante de marmita aqui da esquina que não pegou meu número. Realmente, existem vários tipos de iniciativas fora desse ecossistema oficial e que não tem, não se tem domínio, né? Muitas pessoas desconhecem, mas tem ecossistemas de chipeira, gente. Pessoas compram um negócio chamado chipeira que contempla mais de mil, mil e quinhentos, cem, duzentos chips de celular que você pluga pra ir disparando mensagens automáticas e o WhatsApp descobre e vai bloqueando ou os usuários bloqueiam e aquelas mil funcionam justamente pra isso, pra que bloqueou uma, ela continua mandando, bloqueou outra, ela continua mandando. Então, assim, o brasileiro tem que ser estudado, como diz o universo digital, pessoal. Fazendas de chip, é? Fazendas de chip, Bruna, que coisa doida. olha, uma boa, boa, boa comparação. Fazendas de chip, Fabrício. Então, existem casos que eu já tinha que desativar a chipeira, na época eu trabalhava em Telecom, né? A gente teve que descobrir onde ficavam infinitas chipeiras e ir lá com a polícia e falar, você não pode, isso é contravenção. Mas é o tipo de coisa que era parceiro da empresa, hoje eu posso falar em GVT porque ela não existe mais, era parceiro da empresa comercial vendendo linha e vendendo banda larga com chipeira. Bruna, e deixa eu te perguntar o seguinte, bom, nós estamos aqui, pelo que eu vi aqui, nós estamos aqui com quase, estamos aí uns oito minutinhos para as nove, deixa eu te perguntar o seguinte, nós preparamos a nossa conversa para chegar no terceiro momento, que é, pô, como que o teu curso, o teu curso de marketing jurídico, a disciplina de marketing jurídico que é gerenciada por você, capitaneada por você na nossa pós-next-level, como que essa disciplina está ajudando as pessoas e como que ela pode eventualmente ajudar quem está nos assistindo, Bruna, o que você conta que está de dentro dos segredos da Bruna na disciplina? Pessoal, eu acho que o fundamental dentro desse nosso módulo, Fabrício, é aterrissar quais são as diretrizes éticas, o que que essa norma permite e não permite, eu acho que isso é fundamental primeiro para desmistificar o pavor de usar ou não usar o marketing, eu acho que isso o nosso módulo tem feito com muita sabedoria, digamos assim. Desenvolver essas habilidades também, então as pessoas vão conseguir tirar do papel a ideia de ter um site, a ideia de criar uma rede social, elas conseguem realizar o básico, não é um ecossistema super complexo com grandes e-commerce, enfim, não vai ser isso que a gente vai dizer na próxima, mas o profissional vai conseguir tirar do papel o site que ele gostaria de ter, vai conseguir tirar do papel uma rede social, vai conseguir montar uma estrutura de anúncio, então o que que eu vou como que eu crio um anúncio no Facebook, como que eu crio um anúncio no Google, tudo isso está no nosso módulo, pessoal. Desenvolver um plano de marketing, entender quais são os pilares para você criar um plano ideal de marketing, isso é muito importante, esses segredos são anos e anos de profissão criando planejamentos estratégicos para chegar nessa eficiência, então com pouco você consegue fazer muito e obviamente ah, poxa professora, mas eu tenho intenção de investir mais de 100 mil reais por mês no meu escritório, gente, aí procurem um profissional, porque aí você vai precisar de uma equipe super especializada nisso, só para vocês entenderem um pouquinho, você precisa de sete profissionais para uma equipe completa de marketing digital, então nós trazemos para vocês um pedacinho desses sete profissionais, como analisar números, que é o time de BI, como criar uma página, como criar uma rede social, então cada um desses profissionais tem o designer, tem o mídia, tem o famoso gestor de tráfego, que me perdoem os mídias todos digitais aí nos ouvindo, mas é uma linguagem que vocês conhecem e já ouviram muito e que é um cursinho que ele fez para aprender mexendo na ferramenta do Google e do Facebook, então o profissional de mídia, ele vai além disso, ele olha para um planejamento ferramental, que ele vai analisar todas as possibilidades dentro de todo o universo digital para a tua área, para a tua especialização, então é muito bacana você entender um pouquinho de cada uma dessas especialidades e isso a gente traz na pós, né Fabrício, um suporte e uma orientação para o uso desses recursos que vocês estão habilitados a usar a partir de agora e aproveitem pessoal, a gente já está atrasado em três anos, dois anos desse promovimento, então aproveitem para correr atrás do prejuízo, porque quem entra agora, eu acho que esse é o recado fundamental do universo digital, pessoal, seja um precursor, ah, mas professor, meu site não está ali, não está isso, não está aquilo, seja um precursor, ponha no ar o teu site, porque o universo digital é lento, apesar da velocidade que ele traz na nossa vida, então ele demora para ler toda a internet, quando ele for ler, passar pela tua rua, você está lá, porque se ele passar pela tua rua, se você não estiver lá, só daqui seis meses, um ano, para ele chegar na tua rua de novo, então demora muito, a não ser que você pague, obviamente, todo o esforço financeiro está associado a isso, ah, mas eu tenho milhões aqui para investir, legal, você vai ser visto mais rápido, mas se a tua ideia é criar só um ecossistema para existir, você consegue sendo precursor, então aproveitem, assistam o nosso módulo, não avancem as aulas, façam com carinho, cada segundo, anotem, exercitem, criem, não tenham medo de usar o universo, criem a conta, façam a simulação, se ficarem com dúvida, falem com a gente, que o time da Aposta tem toda a capacidade para nos acionar, a gente entra junto e apoia vocês, tá? Olha, Bruno, esse é o nosso, o nosso, o nosso apoio aí para o pessoal da área e o que o módulo vai fazer de melhor na vida de vocês, profissionais. E, Bruno, te ouvindo falar, assim, da disciplina, da maneira como você criou e entregou, não só o conteúdo, mas como você faz a transmissão de know-how, isso tá no core, né, no ensino de hoje, né, você não pode mais ficar hospedando as pessoas num curso, seja online, seja presencial, seja híbrido, seja qualquer coisa, no ponto de vista metafísico-teórico, né, você precisa ter entrega, você precisa do hands-on, do laboratório, mostrar como que isso se faz para que quem te ouve ou quem te assiste poder pegar aquilo lá e crescer, né, e eu ouvi você falando isso e emociona, Bruna, porque a Next Level, você sabe que era um sonho, né, um sonho que tem uma pós-graduação que fosse baseada em skills e que tivesse pessoas como você de uma expertise de anos de estrada, ainda que de, e o estado de digital, não sei se existe essa palavra, Bruna, mas, pode criar, né, mas, pô, que tá entregando teu know-how, isso é uma riqueza ímpar, sabe, então, o que que a gente pode perceber da tua disciplina? É hands-on, é mão na massa e acima de tudo, desbloqueia a habilidade, eu costumo dizer para os meus alunos na universidade, Bruna, que se você quiser aprender uma coisa, você precisa primeiro entender a linguagem que tá envolvida, e aí entra as primeiras abordagens da tua disciplina, entender a linguagem, quais são as palavras-chave, como é que o seu negócio é aqui, como é que o povo se comunica aqui, depois, você precisa entender a lógica do sistema, e você deu vários spoilers para nós dessa rápida live, digo spoiler porque é rápido, que estão no teu curso e dizem, olha, isso funciona assim, e terceiro, que vem lá da graça antiga, não adianta você olhar, não adianta você ver, você tem que fazer, e a tua palavra, você falou assim, criem pessoal, usem, modulem, testem, isso é absurdamente exponencial, para que a pessoa possa efetivamente fazer caminhar com as suas próprias pernas no mundo digital, Bruna, muitíssimo obrigado, vou pedir para você ficar um pouquinho mais conosco, finalizamos a nossa live agora, agradecendo, para todo mundo que ficou conosco até agora, nós finalizamos a live, e continuamos com os nossos, nossos alunos da Next Level, com o pessoal do MindGap, e da Sidere, para um bate-papo, diazum, com a Bruna, Bruna, mais uma vez, muitíssimo obrigado, e aproveita o Web Summit, faz história aí. Combinadíssimo, obrigado pela presença de todos, e a gente se vê pela estrada digital, como diz o Fabrício. Pela estrada digital. Obrigado, Bruna.